VERSÍCULO DO DIA Leitura no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24 E a palavra diz, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, trago dois pontos importantes na meditação de hoje. Tome cada dia a sua cruz. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador requer não somente crer na veracidade do Evangelho, mas também assumir o compromisso de segui-lo com a abignação. Cada dia é preciso considerar a resolução de negar-se a si mesmo ou viver para seus próprios desejos egoístas. Essa escolha determinará nosso destino eterno. Um outro ponto importante no versículo do dia, qualquer que, perder a sua vida. Quem quiser viver aqui para o seu próprio prazer e felicidade, em vez de viver para fazer a vontade de Deus e segundo os seus princípios, acabará no engano e perdição. A verdadeira vida e felicidade consiste no abandono dos nossos próprios caminhos e viver em comunhão com Jesus conforme os ensinos da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, nessa primeira profecia de sua paixão, Jesus demonstra que não somente compartilhamos seu poder e sua autocaridade e missão, mas também sua doação total e seu sofrimento. Que a palavra de hoje toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Compartilhe deste alimento diário, pois a sua atitude há de edificar outras vidas. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.